Oi gente! Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje viemos contar uma história. No vídeo de hoje a história é a história do Reginaldo. Uma história sobrenatural na casa em que ele morava. É em que ele mora. E se inscreva no canal, deixe seu like e também seus comentários e vamos para o vídeo! Meu nome é Reginaldo. Recentemente me mudei para Orlando, Estados Unidos. Estou morando em uma casa alugada. Então, nos meus quatro meses de experiência, aqui venho vivenciando atormentações de coisas fantasmas. É dureza morar em casa assim, hein? Coisas paranormais. Como coisas sendo arremessadas dos lugares, do armário, da gaveta, se abrindo. Fechando portas. E batendo muito forte. Batendo portas de fogão. Muito forte. Batendo muito forte. Já trouxe até um padre aqui em casa para ver se diminuía as atormentações do Pará. Porém, não deu muito certo e eu tive uma má sorte. É. Chamar o padre, às vezes as pessoas acham que é boa ideia, mas não é. Porque quando vai, parece que a coisa fica mais pior, quando o padre vai fazer aquela, tipo, exorcismo, aí fica pior mesmo. A coisa se manifesta de um jeito que fica agressivo demais e é onde prejudica as pessoas. E ele, no caso dele, ele chamou o padre para exorcizar, mas só que ficou pior. Desde que o padre veio em minha casa fazer uma oração, começou a ficar pior do que estava. Como muito forte e muito pior as coisas, as atormentações. Como coisas batendo, assim, várias atormentações, como puxar o pé. É. Essas coisas que você entende. Não sei mais o que fazer nessa casa. Pretendo me mudar logo. Recentemente, chamei o meu sobrinho para passar um dia aqui na minha casa comigo. Pois estavam muito grandes as atormentações. Quando ele foi para a casa dele, resumindo, foi pior. Porque o sobrinho dele pôde ver o que ele não conseguia enxergar. Que foi aquela manifestação, aquela coisa que estava se manifestando na casa dele. E o que ele não enxergava, o sobrinho dele enxergou. Meu sobrinho viu coisas como vultos pretos, portas abrindo e depois se fechando. Vários vultos andando pela casa. E daí decidimos nos mudar para outro lugar. E hoje em dia estamos melhor de vida depois daquelas atormentações pararem. É, gente. Esses negócios, morar em casa assim é muito ruim. Porque atrasa muito a vida da pessoa. Prejudica tanto a vida financeira da pessoa, a saúde. Porque aquilo não é coisa boa, é coisa ruim. Então só atrapalha. Só destrói as vidas das pessoas. Deixa as pessoas doentes. Deixa as pessoas, acaba com a vida da pessoa. Destrói tudo. Porque energia é ruim. Energia é muito ruim. E é onde você tem que ver quando você vai arrumar uma casa. Você tem que prestar atenção. Se realmente você vai alugar aquela casa e você vai poder morar numa casa boa, né? Verdade. No caso, a gente arrumou essa aqui, mas não foi eu. Foi a mãe dela, minha filha. Porque eu tenho todo o cuidado quando é pra mim procurar uma casa. Primeira coisa que eu procuro saber, com a vizinhança, o estado da casa. O estado, o lado espiritual da casa. Então, gente, uma boa noite pra vocês. Deixa o like aí pra fortalecer o canal. E muito obrigada por quem tá aqui até por esses anos, né? Já conseguimos conquistar várias coisas no canal. Boa noite pra vocês. Tá bom? Muitos inscritos, muitas visualizações. Mais de 80 mil visualizações. Várias conquistas. Muito obrigada a todos vocês. Se inscrevam no canal aí pra ajudar mais. Que talvez a gente possa ajudar vocês. E ficamos por aqui. É, pessoal. Beleza? Se inscreve no canal, deixe seu like. E a gente vai gravando o vídeo assim como a gente pode, tá? E eu agradeço a todos vocês pela ajuda, pelas visualizações e o crescimento do canal, tá? Um abraço pra vocês e tudo de bom pra vocês. Tchau!